Bom dia senhores, aqui quem gostar é o Veloso e hoje eu vou ensinar vocês uma dica bem simples Se você quiser comprar uma faquinha nova, inspecionar as novas facas que lançou agora nessa nova operação Totalmente legal, é um comando que você utiliza no seu console Bom, vou entrar aqui no mapa qualquer, você pode entrar em qualquer mapa Vou entrar aqui no mapa da Mirage Esperar carregar Você pode entrar no mapa da oficina, qualquer mapa Pronto, ele tem aqui no mapa da Mirage Importante salientar, se você tiver alguma faca de skin Você desativa, desativa ela, coloca a faca padrão do CS Aí você usa esse comando aqui Aqui é um comando para aumentar FPS Aí você bote kick Para atirar o kick Para atirar os bots todos Aí você coloca service cheats 1 O outro comando é MP drop key knife enable 1 Aí depois você vai abrir aqui Deixa eu abrir aqui a caixa de diálogo Esse comando está tudo na descrição Faca 1 Você copia Vai no console e cola Ela vai dropar, tá vendo? Aí você joga a sua faca fora e pega ela Aí você vê todos os comandos dela Aí você tem a segunda faca Segundo comando Vai dropar Joga fora Olha essa facinha que legal Aí você pega a outra faca Outro comando Que está na descrição Digita Opa Acabou a partida Escreve Dropou Essa terceira faca E a última faca nova que lançou Nessa nova operação Você pega, copia e cola também Dropa Pronto, é só isso Bem simples, né? Então recapitulando Você entra em qualquer mapa Se você tiver com bot Você clica Bot Underline kick Aí você clica Próximo comando Service cheats 1 Para ativar Os comandos no seu servidor Offline É lógico que só serve para offline Depois você pega E clica MP Underline drop Knife Enable 1 Para você dropar Sua faca no servidor Depois você pega Os comandos aí Da faca Que estão na descrição Que ela vai dropar No chão Aí é só você apertar G Jogar sua faca Padrão fora Que vai aparecer Lembrando que só pede Se você tiver alguma skin De alguma faca Você tem que habilitar A faca padrão do jogo Para ela Poder funcionar Então é isso Espero que você tenha gostado Se gostar de live Me acompanhe no Twitch.tv Barra Veloso E no canal do Youtube também Um grande abraço